Mostre como é ser um grande garoto Quando a gente brincava, nos escondia Lá em casa eu tosnavando pra mamar E já tava grudalzinha, gatinha, um lacetinha, tô louco pra te pegar Lembra quando a gente brincava, nos escondia Lá em casa eu tosnavando pra mamar E já tava grudalzinha, gatinha, um lacetinha, tô louco pra te pegar Eu adoro a sua hoje, mas eu posso fazer o que eu quiser, por um bico das mulheres DJ, DJ Juliano Vieira Amizade com você não dá pra ver, porque você é gostosa Se eu querer me aproximar, não vai prestar, então deixa pra próxima Amizade com você não dá pra ver, porque você é gostosa Se eu querer me aproximar, não vai prestar, então deixa pra próxima Já me deu vários favores, eu só fiz porque eu pago um pau Mas não morro de amores, porque nisso eu já me dei mal Pesão dela eu sinto pra caralho, só que ainda não tem pra ninguém Conheço ela desde pirralho, e ela me conhece também Amizade com você não dá pra ver, porque você é gostosa Se eu querer me aproximar, não vai prestar, então deixa pra próxima Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô, pra poder te dar um beijão E sei que sou negra ou favelado Tantos tão furados e sua mãe não vai curtir E vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do vaga, moleque guerreiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que velha desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Na bala do vaga, moleque guerreiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que velha desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Faço uma cota e agora quer colar Essa família vai me aplaudir Mais um Mega Autenticado No DJ Juliano Vieira Primeiramente Quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida Senta lá, senta na tromba, fica lá Fica na tromba, senta lá Senta na tromba, fica na tromba Senta lá, senta na tromba, fica lá Fica na tromba, senta lá Senta na tromba, fica na tromba Ai Segunda mente Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Ding, 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 ding Fica na tromba, fica lá